Vejo uma maior preocupação do trabalhador rural que pretende se aposentar pelas regras do segurado especial, mas em algum momento da vida assinou a carteira e hoje estou aqui para tirar essa angústia, essa aflição do coração e dizer que é possível se aposentar, mesmo tendo feito uma, duas, três, sei lá quantas contribuições. Vou trazer dois casos como exemplo para ajudar. Seu João trabalhou dos 30 anos até os 40 anos na roça, depois trabalhou dos 40 aos 50 em uma fábrica de carteira assinada e com 50 voltou à atividade rural e trabalhou até os 60. Dona Maria era do tipo que trabalhava três anos na roça, depois trabalhava seis meses de carteira assinada, depois cinco anos na roça, um ano em empresa, depois mais dois anos na roça e mais um ano na empresa. Era algo bem irregular. Nesses dois casos é possível conseguir a aposentadoria. Primeiro precisamos lembrar que a aposentadoria rural tem somente dois critérios. Um é a idade, 55 anos sendo mulher e 60 anos sendo homem. E o outro critério é de carência, comprovação do trabalho por no mínimo 180 meses, ou seja, 15 anos. Já vi muitas mulheres passados 55 anos ou homens passados 60 anos para solicitar a aposentadoria rural porque não tinha 15 anos que saiu do trabalho de carteira assinada. Mas isso é um erro, pois não é necessário que os 15 anos sejam seguidos. É possível ir somando os períodos intercalados do trabalho rural até chegar no total de 15 anos. O que não vai ser computado é o período que a pessoa exerce atividade rural e atividade urbana ao mesmo tempo. Tem gente que diz que trabalha de carteira assinada, mas quando chega do trabalho e aos finais de semana trabalha na roça. Isso é chamado de trabalho concomitante. Esse período não é somado para atividade rural. Mas se existiu um período que trabalhou só na roça, por menor que seja, pode ser questão de meses. Ele pode ser usado para completar os 15 anos desde que você tenha prova que trabalhou nesse período. Tenha documentos. O fato que faz o trabalhador rural ter seu benefício indeferido nessas situações muitas das vezes não é o fato de ter trabalhado de carteira assinada por um período, mas sim de ter trabalhado e após o fim não ter produzido uma prova que voltou à atividade rural. É importante lembrar também que no momento do requerimento, a pessoa deve estar em condições de trabalhador rural. Se no momento a pessoa tiver de carteira assinada ou com uma empresa aberta, mesmo que ela tenha 15 anos de prova rural anterior à atividade urbana, ela não vai conseguir o benefício. A pessoa pode ter até um mês que saiu da atividade urbana, provou a condição de segurado nesse momento e anteriormente tem outros períodos que trabalhou na roça que somando dá mais de 15 anos e tem provas, documentos disso, vai sim conseguir a aposentadoria. E se a pessoa trabalhar por menos de 120 dias no ano, nem precisa arrumar um novo documento para comprovar que voltou à atividade, porque isso não descaracteriza, passou dos 120 dias descaracteriza, menos não. Isso tudo não estou tirando da minha mente, é o que está na instrução normativa do INSS. Para esclarecimento de mais dúvidas sobre a aposentadoria rural, aconselho que adquira o e-book Guia da Aposentadoria Rural do Segurado Especial. Esse e-book foi elaborado por mim, nele falo sobre as provas que podem ser utilizadas para comprovar o trabalho, contém respostas das principais dúvidas relacionadas ao benefício e muitas dicas. Com ele, tenho certeza que vai aumentar muito a chance de conseguir a concessão do benefício. O melhor de tudo é que você pode aprender tudo isso por um preço muito pequeno. O link do e-book está na descrição. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que deixe sua curtida e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!